Pessoal, vou começar, já tem mil pessoas assistindo. Eu tinha falado que o jejum é intermitente de uma forma geral e o pessoal não entendeu muito bem, achou que era geral pra todo mundo e todo mundo que fizesse era perfeito, ninguém ia passar mal. Não é assim. Assim, prestem atenção, uma dieta de 3 em 3 horas muito bem executada é boa, tem seus benefícios. O jejum intermitente bem executado tem seus benefícios. Pessoal, o jejum intermitente não é pra quem quer. Jejum intermitente é pra quem pode. Entenderam? Imaginem só, a sua ingestão diária de acordo com o seu metabolismo e sua atividade física, seja 3.000 kcal, 3.500 kcal por dia. Certo? Ele tem um protocolo de 16 horas em jejum. Por que 16 horas? O pessoal viu que depois de 16 horas, o quociente respiratório da pessoa, imagina só, o seu quociente respiratório, ele oscila entre 1 e 0,7, mais ou menos. Quando você está em 1, você está fazendo praticamente metabolismo de carboidrato. Quando você está em aproximadamente 0,7, o seu metabolismo é predominantemente ácido graxo, queima de gordura. Certo? Então, vamos partir do seguinte princípio. Estou falando de pessoas normais, eu não comecei a falar ainda de diabetes. O diabético é diferente. O diabético que tem uma deficiência, é um diabético que tem hipoglicemia, tem vários momentos do dia que se ele não comer frequente, ele dá hipoglicemia. É um diabético que não tem um controle de feedback do açúcar no sangue muito bom. Essa pessoa, pessoal, essa pessoa não é apta. Um diabético tipo 1 não pode fazer jejum intermitente. Ué, como é que o cara, ele não produz insulina, se ele não comer, a glicemia dele vai baixar e ele vai ficar 16 horas sem comer? O diabético tipo 1 nunca fará um jejum intermitente, jamais na vida dele. Dá hipoglicemia se ele ficar sem comer. Não pode. Ele tem que ter carboidrato para manter. O diabético tipo 2 é diferente. O diabético tipo 2, tem uns que só tem resistência à insulina muito elevada. Tem muita célula pancreática ainda produzindo tanto glucagon quanto insulina. Ele tem o feedback de controle. Ele não dá hipoglicemia. Essa pessoa vai ter muitos benefícios, boa noite galera, com o jejum intermitente. Pré-requisitos do jejum intermitente. Você tem que ter um bom estômago. Você não pode ser uma pessoa que consegue comer só 300 gramas de comida. Porque vejam bem, você fica 16 horas em jejum e você tem 8 horas para comer. Geralmente em 2, 3, até no máximo 4 refeições nessas 8 horas. E aí, imagine vocês aí ficando 16 horas sem comer e quando você for comer, você vai conseguir comer 200 gramas, 300 gramas de comida. Não vai funcionar. Eu consigo comer 1,2 kg sem sentir o estômago muito cheio. Então, vocês já viram que é meio diferente. Eu recebi algumas críticas aí do jejum intermitente, mas o pessoal não entendeu o seguinte. A pessoa não pode ser uma pessoa e começar a fazer o jejum 16 horas seguidas de uma vez, não. Comecem fazendo jejum, pessoal, espaçando um pouco a refeição de vocês. Isso é assim que vocês vão acostumar. Se vocês costumam comer de 3 em 3 horas, passem a comer de 4 em 4. Passem a comer de 5 em 5 horas. E aí depois vocês vão trazendo essas refeições apenas para um certo horário. Vão trazendo essas refeições de vocês, jogando elas para 2, 3 refeições dentro de 8 horas. E aí você vai ter cada vez maior um distanciamento entre a última e a primeira refeição. Eu vou dar um exemplo para vocês. Eu vou dar exemplo agora para quem treina de noite. Prestem atenção que essa é a parte mais importante do vídeo. Eu vou explicar detalhadamente como fazer um jejum intermitente para quem treina à noite, para quem treina à tarde, para quem treina de manhã ao acordar. Porque tem muita gente falando que não pode fazer, não pode treinar em jejum. Não tem nada a ver, gente. Presta atenção. Todo mundo pode treinar em jejum. Eu sempre treinei em jejum a minha vida inteira. E outra coisa. Individualidade biológica. Não peguem, pelo amor de Deus, o que eu estou falando aqui que vai servir para todo mundo. Tem gente que vai treinar em jejum e vai sentir pouco mal. Às vezes tem que comer, sei lá, uma banana antes, alguma coisinha meia hora antes. Eu gosto de associar o jejum intermitente com carb backloading, que é a dieta CBL. O que é CBL? É você dar prioridade e dar importância maior aos carboidratos no final do dia, depois do treino, como reposição de glicogênio. Você vai mandar glicose e seu corpo vai armazenar aquilo como glicogênio ao invés de fazer gordurinha, o que é muito bom. E aí você tem energia para gastar no outro dia. Então não fiquem pensando vocês que vocês vão acordar fracos. Você repôs tudo na noite anterior e foi dormir. Então, olha que beleza. Vocês colocaram carboidrato para dentro, foram dormir, tiveram metabolismo da noite. Quando foi no outro dia de manhã, você pode ficar tranquilo. Gente, no nosso fígado, por volta de 500 mil calorias, nós armazenamos em glicogênio. No nosso corpo, nós conseguimos armazenar mais ou menos de 2 a 4 mil. Depende da quantidade de músculo que cada um tem. Mas é de 2 a 4, 5 mil quilo calorias em glicogênio. Isso é muita coisa e baseado nisso eu começo a me perguntar se a preparação dos atletas, apenas 3 dias de depressão é o suficiente para acabar com isso tudo, se ele não veio diminuindo o carboidrato muito antes. Tá, mas isso é assunto de outra coisa. Então, você vai treinar às 7 horas da noite, certo? O que você vai fazer? Deixe sua janta para mais ou menos 10, 11 horas da noite. E nunca entupa a barriga de comida por pelo menos 1 hora, 1 hora e meia até você deitar. Então, se você deita 10, sua última refeição tem que ser 8 e meia, no máximo 9 horas. Porque se vocês começarem a entupir a barriga de vocês de comida, bebe água e depois vai deitar imediatamente, primeiro que vocês vão acordar para fazer xixi. Segundo que vocês vão começar a ter refluxo gastroesofágico. Porque vocês vão começar a ter hérnia de hiato. É o nosso esfíncter, esfíncter esofágico com o estômago. A gente tem lá nele um anelzinho que trava. Quando vocês comem demais, vocês costumam não conseguir travar ele direito. E aí ele fica jogando água e comida para cima. Vou falar do hipoglicemiante, da pessoa que tem diabetes ou que sofre hipoglicemia. Não são candidatos para o jejum intermitente, pelo menos não rapidamente. São pessoas que têm que sofrer uma fase de adaptação muito intensa. Para chegar no jejum intermitente vai demorar 3, 4, 5, 6 meses dependente de cada um. Então a primeira dica foi essa. Primeiro não coma 1 hora, 1 hora e meia. Se você vai dormir, você tem que ter comido pelo menos 1 hora e meia antes. Certo. Para quem treina 7 horas da noite, essa pessoa vai ter duas refeições precedendo. Então quem faz o jejum intermitente e treina 7 horas da noite, geralmente são pessoas que têm a última refeição por volta das 10 horas. e que têm a primeira refeição às 14 horas, completando exatos 16 horas. Certo? Completou às 16 horas, a pessoa come às 14 horas a primeira refeição dela, que é com menos carboidrato. Se você é um cara muito ativo, prestem atenção nisso. Você é um personal, você se mantém ativo o dia inteiro, você está mexendo para lá e para cá, você dá personal, você pega o peso. Não precisam de deixar de consumir carboidrato na sua primeira refeição. Mas um jejum intermitente com o CBL, que é a dieta que dá carboidratos mais no final, na última refeição, você vai consumir menos carboidrato na primeira refeição. A sua segunda refeição, eu recomendo que ela seja pelo menos 2 horas e meia que antecede o treino. Então sua primeira refeição foi 2 horas da tarde, a sua segunda refeição vai ser 5, 4 e meia da tarde. É a sua segunda refeição. E aí eu gosto disso porque você treina de estômago vazio. Se você treina de estômago vazio, eu acho muito bom. Você já tem tudo no seu sangue. Essa ideia de que vocês... Ah, eu estou em treinar. Aí eu vou e vou comer um misto ali porque eu vou treinar. Não é assim. Esse misto que caiu no seu estômago, ele vai metabolizar e vai virar energia depois de bastante tempo. Vocês estão só dificultando o treino de vocês, porque às vezes tem pessoal que treina muito imensamente e que dá vontade até de vomitar no treino. E se tiver com muita coisa na barriga, vomita aquilo ali. E não é só por isso, não. Eu realmente não gosto de treinar com comida porque tem liberação de insulina durante o treino. Eu não gosto de hormônio lipogênico durante o treino. Eu gosto de hormônio lipolítico durante o treino. Quando você treina de estômago vazio, você tem maior liberação de GH, de cortisol, de noradrenalina. Então, quando você come alguma coisa e libera insulina, ela dá uma cortada no efeito lipolítico do seu treino. Não precisa de achar que você vai catabolizar. E outra, catabolizar é necessário para se anabolizar. Vocês têm um medo de catabolismo que eu nunca vi. Ah, eu vou tomar vitamina C porque vitamina C é anticatabólico. Pô, vitamina C tem inúmeros benefícios muito melhores do que isso aí e o poder anticatabólico dela é muito irrisório. Certo? Agora vamos para quem treina de manhã. Quem treina, levantou, sete horas da manhã tem que treinar. Essa pessoa aí, ela vai treinar em jejum. E vale lembrar que não existe, pelo menos para mim, meus protocolos, eu não gosto de jejum intermitente sem BCAA. Entendam o BCAA como um anabolizante de fígado. O BCAA trata, só para vocês terem ideia, na medicina. O cara que tem uma cirrose porque bebeu demais na vida, ele é tratado com BCAA. O cara que tem uma esteatopatite não alcoólica, ele é tratado com BCAA. O cara que tem um carcinoma hepático, é tratado com BCAA. O BCAA, ele replica hepatócito. Tenham em vista o seguinte, se você não quer quebrar seu jejum, imaginem só, 1 ml de qualquer óleo, 1 ml é 1 grama. 1 grama é 9 calorias de gordura. 1 grama de gordura tem 9 calorias. Então, se você tomar ali 5, 6 ml de óleo de coco, você está mandando um triglicerídeo de cadeia média. Ô, Nayara, muito bom você ter falado da Ionbina, e eu queria fazer um alerta de vocês. Ionbina está deixando muitas pessoas com síndrome de pânico. Vocês nunca leram bula de Ionbina. Peguem a bula do Iomax e leiam. Síndrome do pânico, depressão, mania de perseguição. Tá? Cuidado com Ionbina. Não é qualquer um que pode tomar Ionbina. Ela é boa, ela tem efeito... Ela é boa como termogênico, porque ela é um alfa-2 inibitório, né? Ela inibe a ação do receptor alfa-2. E isso acaba sendo bom, né? Pra aquela banha meio temosa ali. Mas vocês com excesso de Ionbina nessa dose 0,2 miligramas por quilo, que é a dose máxima... Pessoal, 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 cuidado. Não é qualquer um. Se você tem depressão, se você tem ansiedade... Quem tem ansiedade, toma Ionbina. Assim, às vezes, coitado, nem percebe. A Ionbina, ela aumenta demais a ansiedade. Agora, quem já teve síndrome do pânico e tomar Ionbina, espera. Espera que não dá um mês, dois, e comece a ter de novo. Tá? Isso eu já vi na prática, eu vejo, é fácil de ver. Começou a tomar... Eu, que nunca tive problema com ansiedade nem nada, comecei a ter uns disparos no coração do nada, assim, mesmo sem o efeito dela. Então, pessoal, vou voltando no jejum intermitente do... do cara que vai treinar de manhã, ou da mulher, é o seguinte, acordou, PCA... O pré-treino que vocês tomam? Não sei, não vou passar pré-treino. E aí, vocês vão treinar. Aí, olha só que interessante. Como você acabou de treinar de manhã, sua primeira refeição vai ser a refeição com maior carboidrato. A gente tá repondo o glicogênio aí. Então, eu gosto de passar a refeição com carboidrato pós-treino. E aí, você toma o seu shake. E aí, na primeira vez que você colocou a caloria na boca, que ultrapassou os 50 gramas, a partir dali, você conta a sua primeira refeição. Então, você treinou 7 horas da manhã, chegou 8h30 e tomou seu shake, 8h30 é a sua primeira refeição. Mais 8h para frente, então, quer dizer que sua última refeição é 16h30 do dia. Então, às 4h30 da tarde, você vai fazer a sua última refeição. Sua segunda refeição pode ser na hora do almoço, pode ser uma hora, mas a sua última refeição vai ser às 16h30. E as refeições, elas diminuem o carboidrato a partir que o tempo passe. Então, você treinou de manhã, comeu carboidrato no pós-treino, fez sua refeição sólida. Na verdade, não me interessa quantas refeições vocês fazem dentro das 8h. Eu gosto do jejum de 16h. Tem gente que consegue comer 5 vezes em 8h. Eu não consigo. Eu como 2 vezes só. Mas eu consigo mandar para dentro 1,3 kg, 1,4 kg de comida. Isso é muita coisa. Que não me faça mal. Não me faça mal no sentido mecânico do meu trato gastrointestinal. Mecanicamente, essa comida em excesso não me traz nenhum malefício. Tem gente que se colocar 1kg aí vai ficar empanturrado muito tempo. Outra dica. Como vocês costumam comer muito quem faz jejum intermitente, mandem manipular betaína HCL com pepsina. E aí vocês tomam 650mg de betaína HCL. Isso não é remédio não, viu gente? Isso é um composto natural. A betaína HCL, 650mg, com 150mg de pepsina. Aí vocês tomam imediatamente antes da grande refeição. E aí ele aumenta muito a quantidade de suco gástrico. E olha, sinceramente, eu acho que ele diminui por volta de 30% o tempo de digestão de vocês. Se vocês vão demorar 3, 4 horas para fazer aquela digestão daquela comida gigantesca que você fez, com mais ou menos 2 horas, 1 hora e meia, você já fez a digestão. É impressionante o efeito que ele tem. Vamos lá? Eu expliquei mais ou menos o jejum intermitente aí para todo mundo. Não comecem de uma vez. Jejum intermitente são 16 horas em jejum. Se você tem dificuldade de ficar 4 horas sem comer, não vai fazer o jejum intermitente com 16 horas direto que você vai se dar mal. Talvez você não passe mal, mas você vai ficar com uma fome muito grande. Você fica irritado quando você fica com fome. Galera, não tem nada pior do que passar muita fome. Eu, esse final de semana, eu fiquei 27 horas sem comer. Se eu não me engano, 27 horas sem comer. Eu olhei minha balança, eu não tive nenhuma perda de massa muscular nem nada. Mas foi porque eu fiquei ocupado, eu passei do tempo. Não fiquem 27 horas sem comer. Mas eu não senti dificuldade nenhuma, não fiquei irritado, não escutei nada em ninguém. Foi tranquilo. Chegou às 27 horas, chegou a minha hora de comer. Betaina HCL, 650 miligramas, com pepsina. É o composto. Para vocês mandarem para dentro antes da grande refeição. Vamos lá. Diabético tipo 2, ou simplesmente pré-diabético, resistente à insulina. Meu Deus do céu. Simplesmente é a dieta. É a dieta. Pessoas que fazem jejum intermitente, são pessoas que vivem mais. imagina que no nosso cromossomo, onde que fica o nosso DNA, onde que fica o nosso gene, ele tem a parte distal dele, a parte de cima, o final dele, são os telômeros. E o jejum diminui a velocidade de desgaste do telômero. E aí, pronto. Perfeito. Como o telômero é nossa bomba relógio, quando a gente não tem mais telômero, a gente simplesmente morre, o jejum intermitente é uma dieta que prolonga a vida de um ser. Ele é fantástico nesse aspecto. Ao pessoal de bioquímica aí, vamos lá, eu vou ter que falar um pouco difícil, agora vai ter termos técnicos, pessoal. Imaginem só que o Emitor são replicações celulares. Quando você ativa vias de EKT e Emitor, são vias de sobrevivência. O Emitor, ele é estimulado com atividade física resistida. Todo gasto de ATP gera o Emitor. Você estimula o Emitor quando você gasta ATP. O problema é o seguinte, quando você... Gostou? Toda vez que vocês têm gasto de ATP, você tem estímulo de Emitor, você tem estímulo também de AMPK. Quando você gasta energia, você faz a transformação de NADH em NAD+. O NAD+, estimula biogênese mitocondrial. O Emitor também consegue estimular biogênese mitocondrial via PGC1α e YY. Quando o PGC está ligado ao YY, ele também estimula o Emitor. estimula a biogênese mitocondrial pelo PGC1α e YY. E pelo gás de ATP. Então, tem essas vias aí em questão de aumento de mitocôndrias. Lembrem que aumento de mitocôndria é muito bom pra gente, pessoal. Quem tem muita mitocôndria queima muita gordura. E no jejum intermitente, você tem o aumento de AMPK. O que não pode é muito estímulo de AMPK. Estímulo em excesso de AMPK, você vai ter inibição do Emitor, que é síntese proteica. Imaginem um cara que corre 60 quilômetros todos os dias. Esse cara pode ser definido, mas ele é magrelo. Ele é magrelo, com pouca massa muscular. Você nunca vai ver o Phil Heath ou o Kai Greene fazendo uma corrida de nem 5 quilômetros, eles não vão fazer correndo. porque eles não gostam muito de fazer esse estímulo do AMPK com uma grande chance de catabolizar. Certo? Dúvidas do jejum intermitente? Vocês têm mais alguma dúvida do jejum intermitente? Podem fazer perguntas difíceis em questão de vias, vias metabólicas e etc. Pessoal, as bebidas, elas não são... Elas não têm calorias, tá? E vocês tomem cuidado. Caloria vazia não tem nada a ver com os 100 calorias. Um açúcar refinado é uma caloria vazia. Ele tem 4 calorias por grama, só que é apenas a glicose, sem nutrientes. Calorias vazias são calorias sem nutrientes, sem micronutrientes, sem ação benéfica no seu corpo. Isso é uma caloria vazia. Não é uma coca zero que é uma caloria vazia, não. É simplesmente sem caloria nenhuma. Vocês podem tomar até a coca zero no jejum, mas pelo amor de Deus, não toma refrigerante zero, não. Aquilo ali tem formol, gente. Aquilo ali tem formol. Se não é formol, é aspartame que vira formol dentro do corpo, tá? A coca cola, ela tem o aspartame que na hora que você ingere vira formol. O próprio jejum intermitente, ele gera estresse oxidativo, gente. Tudo que gera estresse oxidativo, gera nadimais. Nadimais biogênese mitocondrial. Por isso que vocês não podem tomar pré-treme... Opa! É sim, vocês não podem tomar antioxidante pré-treme. O seu corpo precisa da hormese. O seu corpo precisa de sofrer esse estresse oxidativo pra ter mais mitocôndria, pra ele aumentar os... os compostos que degradam os radicais livres. Então, todo mundo que abusa demais... Só pra vocês terem ideia, quem abusa demais de antioxidante vira diabético. Então, você toma muita vitamina E o tempo inteiro, muita vitamina C o tempo inteiro, existem alguns exames de sangue que a gente consegue detectar o grau de estresse oxidativo no seu corpo. Por exemplo, o gama-GT é uma molécula eletrofílica. Então, quanto mais radical livre tem, mais você eleva seu gama-GT. Gama-GT é um dos parâmetros que eu tenho para analisar para analisar estresse oxidativo, principalmente hepático. Certo? A quantidade de proteína, quantidade de proteína... Valeu, Giovanni! Tanto... Mulheres que treinam normais, que querem ter um corpo normal, que não tem uso de esteroide anabolizante, fica entre 1,8, 2 gramas de proteína por quilo por dia. Eu já ensinei vocês fazerem dieta aqui, depois eu posso fazer um outro live ensinando. O homem, eu gosto de deixar ele entre 2 e 2,5, no máximo 2,8 gramas de proteína por quilo por dia. As proteínas no jejum intermitente você pode separar de forma igual. O que vai dificultar... O que vai ficar diferente vai ser a quantidade de carboidrato. Tá? A quantidade de carboidrato sempre eu priorizo ela após o treino. Certo? O diabético tipo 1, pessoal, fora de cogitação, falo assim, quem é diabético, quem usa insulina, ou quem tem sinais de hipoglicemia quando fica tempo sem comer, acabou. A não ser que essa hipoglicemia está sendo gerada por alguma... algum problema no seu metabolismo, que ao ser corrigido você deixa de ter essa hipoglicemia. E aí sim você poderá ficar apto a fazer o jejum intermitente. Certo? Betalanina, todo mundo que usar betalanina aí vai ter benefício. Dose máxima de betalanina é 8 gramas por dia. Mas dividam a betalanina em 4 vezes porque ela é acumulativa e quanto mais você divide ao longo do dia, mais você vai ter conversão e produção de carnosina. Certo? Então, 2 gramas de betalanina de 3 em 3 horas, de 4 em 4 horas é uma quantidade boa. A metformina, pessoal, em quem tem o rim completamente normal, não que ela estrague o rim, apenas não vai causar... Ela pode piorar, ela vai causar hipoglicemia em quem tem insuficiência renal. Mas como eu estou falando de pessoas mais normais, a metformina para mim é um suplemento. Eu não considero ela nem um medicamento, não. Na verdade, ela vem de uma planta, esqueci o nome da planta. E a metformina eu tomo, ela tem 3 anos já e praticamente todos os meus pacientes e não todos fazem uso de metformina, sim. E a metformina no jejum é muito bom. Quantidade de água entre 3 e 4 litros de água por dia. Felipe, o keto no jejum intermitente, eu não gosto do keto por muito tempo. O que eu gosto de fazer muito é o keto por no máximo uma semana, depois você migra de novo para o carb cycling e o CBL, depois você de um mês faz outro keto, que é o seguinte, a dieta keto ela é muito boa, ela é neuroprotetora, só que quando você fica sem carboidrato por muito tempo, veja bem, você diminui a sua conversão periférica de T4 em T3. Lembrem que o seu T3, 80% dele não é na tireoide. 20% apenas é na tireoide. 80% do seu T3 é produzido no resto do seu corpo perifericamente, no seu tecido, no seu músculo e etc. Então, eu não gosto disso porque você acaba tendo um hipotiroidismo temporário por deficiência de carboidrato, que é o artigo que eu falei que eu estou fazendo para vocês lá, está pela metade, não consegui terminar ainda, é muito grande. aí varia de pessoa para pessoa, eu não posso falar doses exatas aqui porque seria até meio antiético. Em questão de compostos naturais, eu falo, mas vamos evitar de cair em... É, sempre tem pessoas que nos odeiam, né? Então, pessoas podem usar isso contra mim. A gliconeogênese está acontecendo o tempo todo com você, Pedro Henrique, o tempo todo. o que você... A gliconeogênese para ela ser... Na verdade, a gliconeogênese você está usando mais aminoácido como fonte de... para síntese de proteína, que seria o próprio catabolismo. Mas isso não chega, você... Na verdade, o jejum intermitente você consegue usar muito, é o ácido graxo como fonte de energia. Você não chega no catabolismo quando o 16 horas em jejum é bem feito. Você tem ácidos graxos circulantes, né? Agora, o que eu não gosto de keto, por exemplo, quem não pode fazer keto e aumentar a quantidade de ácido graxo circulante, ou pelo menos tem que usar muito BCAA, quem tem fadiga central. Vocês sabem o que é fadiga central? Aquela pessoa que começa a treinar e tem um cansaço absurdo com 10, 20 minutos de treino ou de corrida, a pessoa cansa demais e que só quer cama, só quer cama, só quer cama, só quer cama. O que é a fadiga central? É o excesso de formação de serotonina no cérebro, que é uma cateculamina, um neurotransmissor, e esse excesso de serotonina causa muita fadiga, muita fadiga nessa pessoa, principalmente durante o exercício. Agora, por que durante o exercício? Durante o exercício tem uma maior concentração de ácido grás circulante. Facebook quebrou o galho nosso, né? Bendito Facebook. Eu preciso... Pior que eu não sei se é a internet, eu acho que sinceramente eles vêm do Facebook, pessoal. Sério mesmo. Vinícius, eu não sei até que parte que vocês pegaram que eu estava falando da fadiga central. Até que parte vocês pegaram da fadiga central aí? Priscila, muito bom. A arginina AKG é um... Além de ele estimular, engraçado, a arginina, pessoal, é um aminoácido e não é a leucina, mas ela também estimula emitor, viu? Então, a arginina ajuda na síntese proteica, aumenta o óxido nítrico endotelial, aumenta vasodilatação, aumenta... Ela diminui a fadiga até pela vasodilatação, acaba o lactato lavando os íons, os prótons de hidrogênio causando aquela ardência, né? Tem muita gente que acha que aquele músculo da gente arde por causa do lactato. Não, o lactato é bonzinho, ele lava o músculo. Quem faz aquela sensação de ardência no músculo é os íons e os prótons de hidrogênio, tá? Aumenta, eles diminuem o pH no músculo e dá aquela sensação absurda de queimadura, de queimação. e aí você vai lá e o lactato vai lá e tira. Como ocorre inibição do emitor por oxidação? Olha, não é... Quando você oxida um substrato, imagina só, ai meu Deus do céu, porque eu vou ter que falar difícil. Quando você tá fazendo uma... Você tem dois tipos de atletas. o glicolítico anaeróbico, né, que tá estimulando bastante o emitor, que tá usando quem? Tá usando o glicogênio ali. Esse cara não tá fazendo oxidação de substrato. E... O cara que tem... É, por exemplo, um atleta que eu acabei de falar pra vocês, um atleta que corre 60, 50 quilômetros. Esse atleta, pra conseguir correr essa quantidade, o corpo da gente, ele não é tolo. O corpo da gente tem dois tipos de gasto de geração de ATP. Quando você gasta pelo glicogênio, você tem a opção de dois a três ATPs. Três ATPs é quando vem direto do glicogênio, porque não gasta um ATP na fosforilação da glicose. Né? E... E aí vai direto, então quando é o glicogênio direto, são três ATPs. Certo? Quando você tá em baixa atividade, um exercício tipo aeróbico, aeróbico em jejum, em que você anda moderado, você tem uma... Não é uma atividade intensa, são atividades de baixa, moderada intensidade, o corpo, o que ele faz? Quando você oxida um substrato, você gera 36 ATPs, que é o ciclo de Krebs rodando. Então, você gerando 36 ATPs. Só que, oxidação de substrato é mais demorado. Quando o corpo precisa de muita energia, você sobe um morro, ou precisa levantar 200 quilos, ele não vai fazer oxidação de substrato. Ele vai fazer glicose. Pessoal, sinceramente, eu vou ter que procurar uma outra opção como live para vocês. Facebook e esse celular aqui, esses iPhones da vida. Então, eu vou parar por aí. Certo? Vou só esperar o pessoal entrar para despedir de vocês. Beleza? Meu caro, sai fora desse taja preta seu aí. O clonazepam, que é o Rivotril, ele só vai te trazer malefícios. Porque ele tem down regulation dos receptores, né? Quanto mais clonazepam você usar, mais você vai precisar de aumentar a dose. É um dos melhores compostos para a depressão, pessoal, e ansiedade. É teanina, 200 miligramas, 300 miligramas de citrato de magnésio, 300 miligramas de taurina, 300 miligramas de rhodiola rósia. Esse composto aí, tomado duas, três vezes por dia de estômago vazio, é fantástico. Pessoal, deu certo. Depois de duas travadas absurdas, voltei, seu TGO, TGP, eu dei 234. Olha, não sei como que é seu treino, imagina que seu treino seja muito, seja muito intenso. Depois eu vou falar sobre TGO, TGP, mas são duas enzimas que aumentam em quem treina direito, tá? Se tua, sua TGP tem por volta de 150, o que não pode é TGO ser muito maior do que a TGP. Mas 250 já é um valor aí que eu acho que tá um pouco acima do normal. Você já deveria ver isso aí. Mas a minha TGP e minha TGO sempre foram acima de 90, 100, mesmo sem uso de qualquer outra coisa. Entendeu? Então, cuidado aí. Pessoal, ficamos por aqui. As dúvidas eu vou ver depois e eu vou fazer no próximo live. Fiquem com Deus. Obrigado pela sua audiência, pela sua paciência e por serem essas pessoas maravilhosas. E Tchau.